Uma moeda que nem em água A música que toca te identificar Humor me queima te identificar Quando me vestes aos lábios Canção-me do amor Meu coração diz que te quero Cada dia te quero mais Alguma vez que me confere Eu não sei nem quero pensar Meu coração diz que te quero Cada dia te quero mais Estava o meu espírito do crente Eu não sei nem quero pensar Uma moeda que nem em água Uma das outras se aproximava Uma moeda que nem em água Uma das outras se aproximava E quando chega a lua nova de São João Acendo os corações em pessoas A música que toca te identificar Humor me queima te identificar Quando me vestes aos lábios Canção-me do amor Meu coração diz que te quero Cada dia te quero mais Alguma vez que me confere Eu não sei nem quero pensar Meu coração diz que te quero Cada dia te quero mais Alguma vez que me confere Eu não sei nem quero querer Eu não sei nem quero pensar A música que toca aqui de ti tem O amor me queima te identificar Quando me vestes aos lábios Canção-me do amor Meu coração diz que te quero Cada dia te quero mais Alguma vez que me confere Eu não sei nem quero pensar Meu coração diz que te quero Cada dia te quero mais Alguma vez que me confere Eu não sei nem quero pensar Uma moeda teria água O sol se aproximava Uma moeda teria água Uma moeda teria água O sol se aproximava Tu já não sorris para mim Esqueceste o meu coração Beijo que já não me queres Me beijas não solida Já, 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 já não sorris para mim Esqueceste o meu coração Beijo que já não me queres Me deixas na solidão Meus lábios Ai, te dizem sim, turuturei Eu gosto de ti, turuturei Sorrindo para ti, turuturei Ai, te dizem sim, turuturei Eu gosto de ti, turuturei Sorrindo para ti, turuturei Além disso, criança Tu és o meu maior sonho E como o tempo passa Espero o tempo que tu quiseres Que o tempo passa, que o tempo passa Que me beijas com outros olhos Mas é que me deixas, que me deixas E não me queres Ai, te dizem sim, turuturei Eu gosto de ti, turuturei Sorrindo para ti, turuturei Ai, te dizem sim, turuturei Eu gosto de ti, turu, turai, subindo pra ti, turu, turai, ai Será só saio, será sua cara, será sua força Forma de olhar-me Me alegro, só por conhecerte, ai, ai, ai Deixa-me abraçar-te Porque te quero muito, te quero muito, te amo muito Porque te quero muito, te quero muito, te amo muito Tu já não sorris pra mim, esqueceste o meu coração Beijo que já não me queres, me deixas na solidão Já, 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 já não sorris pra mim, esqueceste o meu coração Beijo que já não me queres, me deixas na solidão Beijo que já não me queres, me deixas na solidão Eu gosto de ti, turu, turai, subindo pra ti, turu, turai, ai Ai, te diz assim, turu, turai, eu gosto de ti, turu, turai, subindo pra ti, turu, turai, ai Ai, te diz assim, turu, turai, eu gosto de ti, turu, turai, subindo pra ti, turu, turai, ai Ai te dizer sim, turuturai Eu gosto de ti, turuturai Sorrindo pra ti, turuturai Ai te dizer sim, turuturai Eu gosto de ti, turuturai Sorrindo pra ti, turuturai